Música Opa, beleza galera? Bem-vindos aqui ao sorteio semanal da Solo Sagrado E com o Clamber enchendo um PC ali, o cara tá atendendo ali, não para de atender o sistema bate-papo online de vocês lá no site Tiver dúvida né Clamber? Só chamar você né? Nem ninguém Vai nele É isso aí galera, hoje é o seguinte, hoje vamos ter o resultado do sorteio da última semana, certo? Que é o Arsenal 7, se não me engano Ah, então tá, aí é o seguinte também, o buster que vocês escolheram na segunda-feira, na verdade sexta-feira passada, eu tô falando que eu tô no errado Na sexta-feira passada foi o Battle Pack 1, então na descrição do vídeo, aí ó, que beleza, ó que beleza, ó na mão do Clam, ó que delícia Então é o seguinte galera, na descrição do vídeo tem o link do sorteio dessas maravilhas aqui, dessas aqui, ó Exatamente, então clica lá pra participar, beleza? Vai lá no link, pá, curte a fanpage da Solusagraf, se inscreve no canal e manda lá em quero participar e pronto, sexta-feira que vem, você vai tá concorrendo a esses dois packs Olha que eu tanto fui legal pra você agora, não pedi pra você falar hoje, o que que eu ia fazer Cara, podia ser, podia ser toda vez assim, se não achar Não, eu gosto de ouvir você falar que você, que você topa tudo Não, eu curto tudo, topa tudo Corte tudo, topa tudo, é tudo a mesma coisa Cara Bom, cara, é o seguinte, fala pra galera aí, quais são as coleções que eles vão poder escolher O que que você quer ouvir? O que que você quer ouvir? Eu? Você aí Ah, eles? É, você tá aí Assistindo aqui? É É isso aí galera, fala pro Clamber O que que a gente vai colocar pra vocês escolherem no próximo vídeo? Próxima sexta Próxima sexta Yeah Certo Bom O Clamber tá doidão galera Eu vou deixar Vamos de... 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 Number Hunter Tá aqui Beleza Aqui Number Hunter Vocês podem escolher então Muito top, galera, tem muita gente que gosta Na caçada do XYZ É isso aí Explosão Cosmica Ok Galera que gosta de... Fires, Fire Feast, essas coisas assim Big Bang Theory Tá aqui, explosão Cosmica, Big Bang Isso aí Isso É a origem do universo Voltando um pouco mais atrás Fóton Shock Wave Hum, faltando atrás É, Fóton Shock Wave Voltando ao passado Um pouquinho mais e tal Ah, tá Bom, então essas são as três coleções Que a gente vai colocar pra vocês aí Então, olha só Recapitulando aqui Coloca no comentário, galera A coleção que você quiser Coloca no comentário O que tiver mais likes Vai ser o que vai ser... Será enviado para um de vocês O sortudo que vai ganhar Exato, olha aí Então é o seguinte, ó Fóton Shock Wave Coloca no comentário Explosão Cosmica Em Portuga Pode falar Ok E o Number Hunter A caçada do XYZ Que vem porcarada de XYZ É muita coisa E a gente vai colocar Somente hoje Um opcional Pra galera que curte A galera que é fanzace de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh mesmo Os três packs são esses que a gente colocou Mas se vocês quiserem Que seja enviado um desses aqui Vocês podem estar colocando aí no comentário também Então somente hoje a gente vai ter Quatro coleções Uma escolha extra então, né? Exatamente Se eles quiserem Então é opcional Então galera Quem quiser também A galera que é fanzão Mostra lá que você é fan, velho Curte lá Dá like lá Eu quero isso, ó Eu quero o dragão da lenda Do dragão branco É isso, eu quero o dragão branco Olhos azuis Isso Lembrando, não é o Van Damme, cara É o dragão branco mesmo, entendeu? Não é o Van Damme, certo? É isso aí Beleza, você é fã do Van Damme? Não, do dragão branco Você é fã que curte tudo? Curte o Van Damme? Não, velho Você já viu o último filme que ele fez, velho? Não Tu curte o Van Damme Bom, galera, então é isso Vamos lá pro sorteio Então vamos descobrir Quem vai ser o grande ganhador Ganhadora Do Arsenal 7 Beleza? Então Let's do this Valeu, manda boa sorte aí Vocês querem saber o que ele vai fazer Na próxima terça? Vixi Vixi Olha o spoiler Ih, Star Pack, mano Falou, então É o spoiler Valeu Olha o faqueiro É isso aí, galera Agora chegou a parte do sorteio aqui Vamos conhecer, então Qual vai ser o sortudo ou sortuda Que vai levar os dois Busters Da coleção Arsenal 7 Beleza? E vamos lá, galera Temos 248 pessoas participando ao todo Vê se você dá uma achada aí na sua foto Tá ligado? O Facebook que mostra a foto de 200 pessoas apenas Então 48 não estão aqui Mas eu já vi aqui, ó Que tem o Thales, galera O Thales tá aqui Que apareceu na terça Yu-Gi-Oh Tá no meu canal O Thales tá por aqui E olha só que malandragem, cara A gente se topou por lá E olha só Vê se você conhece o óculos aqui Vê se você conhece o óculos do Thales Conheceu? Pois é, cara Isso aqui a gente se encontrou na sala sagrada Inclusive, quem for de Goiânia Deixa no comentário que é de Goiânia E eu vai ser Pra mim vai ser a maior satisfação Tá ligado? Um dia a gente tá na sala lá E topar com vocês E trocar uma ideia A gente rir junto Brincar junto, beleza? Então se você um dia topar comigo na sala sagrada Vamos lá Vamos fazer Vamos tirar a sala de cabelo pra baixo Tá ligado? Vamos dar trabalho pro clã Bom, galera É isso aí Vamos lá Vamos sorteando aqui Vão ser apenas uma pessoa que vai ganhar Ah, dois Busters Na coleção Arsenal 7 E bora ver Sorteando Já temos o ganhador Temos o link aqui Abrindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver 3, 2, 1 É o Carlos Júnior, galera Carlos com K É o primeiro Carlos que eu conheço com K E eu quase que li Kratos, tá ligado? Kratos lá do God of War Não sei porquê Então é isso aí, cara Parabéns, Carlos Júnior Você tem uma semana pra entrar em contato com a Solo Sagrado Através do Facebook dela Está na descrição Manda inbox Dizendo que você ganhou o Arsenal 7 E quando você dizer que já ganhou e tudo mais Já passa seu endereço completo Pra Solo Sagrado agilizar todo o processo de logística E você receber esses dois Busters o quanto antes Beleza? Bom, galera É isso Se você não ganhou não Fique chateado Na descrição do vídeo tem Então o sorteio do Battle Pack 1 Quem sabe você não leva E na próxima sexta-feira teremos o sorteio E dos três Busters que o Clamber mostrou pra vocês mais cedo Coloca no comentário quais são as coleções que vocês querem Certo? Mas antes de escrever, galera Dá uma olhada, tá? Dá uma olhada Se já tiver alguém, já tiver escrito Qual é a coleção A coleção que você quer Você só dá o likezinho no comentário dele Você não precisa escrever Beleza? Bom, galera Então é isso Vou nessa Até a próxima aí com o Buster Relâmpago Ou o que seja Aqui na Solo Sagrado E, cara Curte lá a fanpage da Solo Sagrado Até porque Ela já passou de 100 mil, galera Se você não faz parte dessas 100 mil pessoas Fãs da Solo Sagrado Clica lá Participa pra você ficar por dentro Do mundo do card game Larian Yu-Gi-Oh! Pokémon Magic Beleza? E BetoSense Valeu, galera Um grande abraço E fui! Fui!